O nosso tema de hoje é o pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você, tá? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, se inscrevam no canal, ative o sininho, tá? Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa. Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos saber, tá bom? Então, sobre os pensamentos, sentimentos e a atitude. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Mais uma do canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade também na área amorosa. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá. Quero responder também, pessoal, o seguinte. Eu faço os temas que mais são pedidos no canal, tá? Tem gente aí que não paga uma consulta e que é faz o tema tal, faz o tema tal pensando só em si. Não é assim que funciona, pessoal. Eu faço o tema que as pessoas mais pedem para tentar agradar um número maior de pessoas, tá? Por isso que os temas são os temas escolhidos por vocês. Eu vou com a maioria. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa com você. Quero agradecer a todo mundo que tá colocando lá nos comentários, lá. Tem participado em massa, em peso. Muito obrigado por vocês fazerem parte do nosso canal. Deixa no comentário quem quer que tenha live no canal. Participa do canal aí. Se você quer que tenha live, coloque aí nos comentários aí, tá? Dê a sua opinião, porque é muito importante para o nosso canal a sua opinião, tá? Quero saber também a cidade, o estado que você está falando. Qual é o país que você está falando. Você é participando do canal, sempre vai ter temas novos. À medida que o canal for crescendo, quem ganha são vocês, tá, pessoal? Bom, vou tirar agora também o recadinho dos anjos, né? O conselho dos anjos para você. Para deixar a nossa tiragem com mais objetividade, tá bom? Recadinho dos anjos, número 1. Para o número 2, para o número 3 e para o número 4. Então, pessoal, os montinhos estão feitos, tá? Quero lembrar vocês que o montinho número 1 e o montinho número 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. O montinho número 3 e o montinho número 4 são para pessoas que ainda não tiveram nada. É uma pessoa nova que está na sua vida, é uma amizade antiga, mas nunca tiveram nada de concreto, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou dar continuidade, tá bom? Para quem escolheu o montinho número 1. Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Vamos descobrir? Vamos lá. Para quem escolheu a opção número 1 aqui, qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? O que ela sente em relação a você? E o que ela vai fazer? Qual vai ser a atitude dela em relação a você? Qual será a atitude dela em relação a você? Então, pessoal, você que escolheu a opção número 1, e aqui é o recadinho. Você que escolheu a opção número 1, o que essa pessoa que você pensou, ela está pensando em relação a você? É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que freia, é uma pessoa que age até com falsidade com ela mesma. Por que falsidade? Porque essa pessoa, ela esconde o que sente por você. É uma pessoa que ela cria obstáculos. Veja que vocês não estão se falando, estão afastados, tá? Há um bloqueio. Essa pessoa parece que não vem falando com você, vocês realmente perderam um pouco a ligação. Só que essa pessoa oculta, que tem sentimento por você. Nos pensamentos dela, você não sai da mente dela. Ela pensa em você, ou seja, ela pode se enganar, mas você não sai dos pensamentos dela. Qual o sentimento que essa pessoa tem por você? Olha, essa pessoa já vem há um bom tempo sabendo que gosta de você, sabendo que você é importante para a vida dela. Essa pessoa aqui, na linha de sentimento, essa pessoa quer uma reconciliação com você, e não é de hoje. O desejo dela, o sentimento dela é de resolver essa questão que tem com você, para poder ter uma reconciliação. Porque essa pessoa te ama, é uma pessoa que sente a sua falta, gosta de você, você é importante para essa pessoa. Só que essa pessoa aqui é uma pessoa fria, é uma pessoa fria, essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa fria. É uma pessoa que ela demonstra que não sente nada por você, para satisfazer o ego dela e as demais pessoas que vivem em volta dela. Só que essa pessoa tem sentimento por você, são sentimentos reais, ela sabe disso. E o que essa pessoa vai fazer? Olha, essa pessoa aqui sente saudade de você, sente a sua falta. E ela vai mandar uma mensagem para você, ela vai se comunicar com você, ela vai quebrar o gelo. Vai chegar uma mensagem para você que vai te deixar muito feliz, tá? Essa pessoa aqui, ela vai se comunicar com você, pode esperar, pode ter certeza no que eu estou dizendo para você, tá? Essa pessoa aqui vai quebrar esse gelo. Qual o recado do universo? O recado do universo é para você. Vamos lá. Entenda a sua energia, alegre para os outros. O que que pede aqui? Para você entender o que você está sentindo e alegre para os outros. Ou seja, para você se valorizar, para você viver com alegria, botar a sua energia lá em cima, para você ver tudo que está em volta de você, para que você possa ver que os seus valores são maiores do que você pode entender ou que você pensa no momento. O universo está falando para você, para você ficar alegre, ficar feliz, ficar bem arrumada, bem arrumado, ficar bonito, independente da pessoa que esteja no seu pensamento. Por quê? Quando você está bem com você mesmo, você atrai o melhor. Isso é o que o universo está pedindo. Bom, você entendeu aqui, né? O pensamento, o sentimento e a atitude dessa pessoa em relação a você, você entendeu o recado do universo. Então, vamos dar continuidade. Pessoal, é impossível combinar com todo mundo. Por isso que eu falo a importância de você fazer uma consulta particular. Nosso WhatsApp está aqui. É o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta, tá? E tem também a promoção da consulta completa. O valor está a R$100, tá? São 30 minutos via vídeo chamada, ok? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando seu like. Opção número 2, o baralhinho branco, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Aqui é o recadinho do universo. Você vai pensar na pessoa que já passou na sua vida, já teve um relacionamento com ela. Vamos ver quais são os pensamentos dela, referente a você. Os sentimentos dela agora, e a atitude, o que ela vai fazer. Para você que escolheu a opção 2, o baralhinho branco. Igor, quais são os sentimentos da pessoa que eu pensei? Aqui é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. O pensamento dessa pessoa é um pensamento de deixar crescer ainda mais o que ela sente por você. Esse amor, esse carinho. Já existe alguma coisa realizada entre vocês. Essa pessoa, movida pelo sentimento, ela pensa em te mandar uma mensagem, ela pensa em conversar com você para trazer uma surpresa para os teus caminhos. É uma pessoa que está pensando demais em você, pensa em te agradar. Na linha de pensamento dela, ela quer resolver o problema que possa ter a vida entre vocês, para que vocês possam realmente permanecer juntos novamente, tá? É o desejo dela, é o pensamento dela. Igor, o que ela sente por mim? Essa pessoa sente por você paixão, carinho, amor, desejo. Aqui é muito desejo sexual, tá, gente? É uma química fora do normal que essa pessoa tem por você. O que mais ela sente? Está sentindo tristeza? Está sentindo solidão? Está no sofrimento? Por quê? Porque vocês não estão juntos. Essa pessoa sente que esse problema que está acontecendo entre vocês aí, está deixando ela de mal a pior. Por quê? Essa pessoa não está bem na linha de sentimento. Ela não está bem com o término. Aqui a maioria da energia é para quem terminou com essa pessoa, tá? E essa pessoa não está bem, está mal. Igor, o que essa pessoa vai fazer? Bom, essa pessoa te vigia, procura saber como você está. Por quê? Porque ela quer trazer uma mudança nessa situação. Ela quer se reaproximar. Essa finalização está acabando com essa pessoa. E ela vem até você. Vai demorar um pouquinho? Demora um pouquinho ainda, porque ela está entrando no racional. Mas ela vem para poder solucionar isso. Solucionar esse afastamento. Ela vai tentar se reaproximar de você para uma reconciliação. Ela vai trazer uma mudança nessa situação aí. Qual o recado do universo para você, do número dois? Vá em frente e faça um gesto romântico, pessoal. O universo está falando o seguinte. Expresse o seu amor. Se você gosta dessa pessoa, ela está sofrendo por você, o universo está te dando um conselho para você expressar o seu amor para essa pessoa. Expressar para você dar a entender a essa pessoa que você também gosta dela. Se for o caso. Não tem como combinar com todo mundo, tá gente? Por isso a importância de você fazer uma consulta particular. Nosso WhatsApp para consulta particular. 2199-703-7548 Fazemos e fazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? E também tem a consulta completa que está na promoção. 30 minutos via videochamada por apenas R$100, tá pessoal? Atendendo pedido aí dos meus inscritos. Isso é só para quem está inscrito no canal, tá gente? Esse valor, ok? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho. E lembrando também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá? Canal Enigma do Oriente, opção número 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos descobrir. É uma amizade, é uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém novo que você está conhecendo. Recadinho está aqui, o conselho do universo para você. E vamos saber se essa pessoa que você pensou está pensando em você. Quais são os pensamentos dela? O sentimento dela por você. E a atitude. Pensamentos, sentimentos e atitude. Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Igor, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a mim? Vamos ver, pessoal. Essa pessoa gosta de você, tá? Tem sentimentos por você. Esse sentimento faz essa pessoa ficar com dúvidas, tá? Ela não sabe o que fazer. Ela já até pensa em conversar com você para falar sobre esse sentimento aí. Esse é o pensamento dela. Igor, quais são os sentimentos dela? Bom, ela sente por você. Ela sente que você é uma novidade, uma surpresa agradável na vida dela. Sente que você é uma pessoa que está trazendo bastante novidade. Você está muito no pensamento dela. Ela pensa demais, sente demais você no pensamento dela. E esse sentimento está deixando essa pessoa feliz, alegre. E essa pessoa já está planejando, sim, se envolver mais com você. Igor, legal. O pensamento dela, o sentimento dela está muito legal. E qual é a atitude dela, Igor, em relação a mim? Essa pessoa vai tomar uma atitude de trazer uma estabilidade, uma segurança para você. Essa pessoa, para a maioria das pessoas, logo, logo, ela vai te propor um relacionamento. Seja ficar, namorar, ficar junto, morar junto, casamento. Qualquer dessas opções, ela vai te fazer um convite. Porque você já está na mente dessa pessoa. Essa pessoa, quando não está com você, sente a sua falta, tá, pessoal? Você já está marcando. É uma pessoa nova ou pode ser uma pessoa antiga. Mas você nunca teve nada com ela de concreto. Qual o recado do universo, Igor, para mim? Vamos ver? Olha isso aqui, pessoal. O recado do universo é casamento. Esta situação envolve casamento. Ou seja, o universo está falando para você que essa situação envolve o relacionamento. Seja casamento, seja morar junto, seja o namoro, seja o início de uma relação. O universo é perfeito, gente. Então, para quem escolheu o número 3 e nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa aqui já está pensando em algo mais sério com você aí, tá? É, canal Enigma do Oriente. Mas se mesmo assim você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, tá bom? Opção número 4, baralhinha azul, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, alguém novo que você está conhecendo, ou pode ser alguma amiga antiga ou algum amigo antigo. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Sem necessidade de marcar, sem necessidade de marcar horário. E tem a consulta completa, que o valor é apenas R$100,30 minutos. Vídeo chamado, onde você pode perguntar tudo o que você quer. Opção 4, baralhinha azul, claro, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver quais são os pensamentos dela em relação a você. O sentimento dela em relação a você. E a atitude, o que ela vai fazer. O canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Pessoal, essa pessoa aí que você pensou aí, que você está conhecendo, uma amizade nova ou uma amizade antiga, o pensamento dessa pessoa está em você sim. Pensamentos confusos, turbulentos, pensamentos que essa pessoa realmente não para de pensar em você. Essa pessoa está começando a gostar de você. Ela tem prazer de estar com você. O pensamento dela é em você. E isso está deixando ela confusa. Por quê? Ela fica com medo dos sentimentos dela. Ela está começando a achar que está confundindo as coisas. Porque está tendo sentimento por você. Então o pensamento dela está em você dia e noite. E você é uma coisa nova na vida dela. E você traz isso para ela. Então o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ela vê em você sucesso. Ela vê em você. Ela não vê a hora de te ver novamente. Vocês estão juntos. De repente você vai embora. E ela fica pensando em você. Ou vocês não estão mais se falando. Ela continua pensando em você. Quais são os sentimentos dela, Igor? Essa pessoa, na linha de sentimento, ela sente uma harmonia, sente paixão, sente um desejo. Sente um bem estar com você, sente alegria, sente carinho, sente amor, sente harmonia, sente estabilidade, sente segura. Ou seja, essa pessoa está se apaixonando por você. Tudo que é de bom, de pensamento, de sentimentos, ela está tendo com você. Pô, Igor, sério, o que ela vai fazer? Ela vai no seu caminho, tá? Por quê? É uma pessoa que, de repente, aqui, para algumas pessoas, vocês não estão se falando, deram uma afastadinha. Tem um bloqueiozinho aí, que essa pessoa vai resolver. Ela vai se reaproximar. Se você tem essa pessoa, ela não está afastada de você, ela está um pouquinho fria, ela vai melhorar também. Porque essa pessoa está caindo na real, tá? Porque ela tem sentimento por você. Isso deixa essa pessoa com medo. Só que ela não tem como fugir disso, gente. Está muito enraizado nessa pessoa já, isso aí. Qual o conselho do universo sobre essa situação? Vocês se conheceram antes, gente. É um relacionamento de vidas passadas. Você e essa pessoa aqui, a química é tão grande que parece que você se conhece em outras vidas. É aqui, o universo está explicando para você. Por isso essa sintonia é tão grande que vocês dois têm, tá bom? Gostaram, gente? Gostaram da tiragem de hoje? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Mande esse vídeo para a sua amiga ou para o seu amigo. E faça do nosso canal Enigma do Oriente um canal cada vez melhor para você. Gratidão.